O torcedor pode estar bem confiante porque esse é um grupo vitorioso, um grupo que já viajou de Porto Alegre para cá com a cabeça voltada para voltar com o título no dia 20. Eu acho que todo mundo está ciente disso, então que ele possa ter confiança porque a gente vai buscar o impossível aqui para poder levar esse título a Porto Alegre. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Então, Kiko, me diga, como é que você trabalha com o Internacional? É bom, realmente é bom, uma equipe forte, pessoas bonitas, realmente eu gosto. Muitas pessoas? Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas bonitas e amigáveis, é uma coisa importante, amigável, eu realmente gosto. Quem você acha que vai ganhar o mundo? Claro, não me perguntem essas perguntas, porque você vai ganhar, sabe? Grande Kiko, Grande Kiko, Inshallah Kiko. Inshallah, Inshallah, Inshallah. Boa sorte, pessoal. Primeiro campeão, 2-0. O que é que, não é 1-0, mas ganhamos. Acomo de Puxa o brapo. E Obrigado.